Fala, galerinha, tudo tranquilo? Vamos que vamos? Então, vamos para mais uma temática relacionada à América Latina. Agora, falando sobre exploração mineral. Como a gente, nos últimos anos, trabalhou bastante Brasil, hoje a gente vai pautar em outros países da América Latina, como México e Argentina, juntamente com o Brasil, são os principais países emergentes. A gente pode perceber que existem muitas semelhanças no que se refere à inserção desses países no sistema mundo, seu posicionamento como grandes produtores de matérias-primas, in natura ou pouco transformadas, numa situação de subserviência tecnológica, financeira, que foram sendo inseridos dentro dessa economia global de uma forma subserviente, dependente, são países subdesenvolvidos. Então, a gente precisa entender também que a gente precisa ultrapassar determinadas caracterizações históricas para poder ultrapassar também o estigma do subdesenvolvimento e um aspecto, infelizmente, semelhante na maioria dos países da América Latina. E, ao mesmo tempo, a gente precisa destacar o quanto esse modelo é insustentável, o quanto esse modelo só serviu para favorecer um pequeno número de países, de pessoas, de empresas. É como isso é tão ruim, tão agressivo para a qualidade de vida da população, como isso contribui para a perpetuação da concentração fundiária, para o desrespeito aos povos das florestas, à população autóctone, à população da agricultura familiar. O quanto isso é nocivo para a biodiversidade local. E a gente vai tentando, a gente vai, ao longo do capítulo, trabalhar alguns exemplos, trabalhar alguns assuntos, e fazer uma relação com o Brasil. É sempre bom a gente puxar para o Brasil para a gente exemplificar, tá legal? Mas vamos lá. O que acontece? No período, desde o período colonial, a exploração dos recursos naturais por parte dos dominadores, dos colonizadores europeus, foi uma das marcas desse sistema, dentro dessa lógica do exclusivo colonial, dentro da política mercantilista, que vai servir aos interesses de potências marítimas europeias. No primeiro momento, Portugal, Espanha, então a gente está falando aqui do território da Espanha, do atual território mexicano, do atual território argentino, que eram possessões espanholas, tá legal? O fato é que o solo, os recursos hídricos, os recursos minerais, a vegetação, foram sendo progressivamente exploradas por parte da potência colonial. E com isso a gente pode perceber que as contradições sociais, os problemas ambientais, eles remontam um passado muito distante, a gente está falando de séculos atrás, tá certo? Só que a gente vai perceber, e a gente pode fazer esse posicionamento dentro da própria divisão internacional do trabalho. Nós falamos um pouquinho dessa relação metrópole-colônia, onde nós posicionamos os países como fornecedores de recursos primários. Então você tem a exploração da vegetação, você tem a exploração dos recursos naturais, você tem a exploração da fauna local, dos recursos hídricos, do desmatamento muito forte, um desrespeito muito forte, fora o etnocídio, o genocídio, que a gente não vai se aprofundar aqui. Essa é a verdade, né? Mas a gente não pode deixar nunca de falar. Mas com a Revolução Industrial, a gente vai perceber que nós temos uma nova etapa da divisão internacional do trabalho. É nesse momento onde nós temos potências industriais, inicialmente em Inglaterra, mas esse modelo começa a avançar para outras partes da Europa, como França, Bélgica, formação de grandes potências industriais mais tarde, né? Já no final do século XIX. Nós temos outras potências industriais, certo? Inclusive, fora da lógica europeia, como os Estados Unidos, como o Japão. Então a gente percebe que o mundo entra num novo momento, né? Uma nova etapa da divisão internacional do trabalho, onde você tem potências industriais e potências não industriais. Países industrializados e países ainda não industrializados, tá certo? Dentro desse cenário, o que a gente vai perceber? O aumento significativo de interesses voltados para a produção de matérias-primas. Ou seja, com a Revolução Industrial, você aumenta a capacidade de transformação de matéria-prima. Então era necessário que você também fornecesse matéria-prima em grande abundância e diversidade, né? Então era preciso alimentar essas fábricas, era preciso alimentar essas indústrias, Então era um dos interesses da própria lógica do neocolonialismo, né? Que tanto avançou sobre a Ásia, tanto avançou sobre a África, mas também sobre opções da América Latina. Mesmo a América Latina independente politicamente, no século XIX, a gente pode perceber que essa situação de fortes fornecedores, fortes exportadores de matérias-primas perpetua-se e amplia-se, né? Então a gente pode perceber que a América Latina passa a ser alvo de investimentos de capitais, chegada de grandes investimentos privados com apoio de governos de grandes, das grandes potências, sobretudo europeias, tá certo? Três nacionais chegando, ávidas por áreas de investimentos de capitais, por mercados consumidores, mas também por matérias-primas. Então aumenta e aumenta muito, né? Esses estímulos. Já no século XX, o que a gente pode perceber? O novo dinamismo mundial. A gente pode analisar todo o avanço da industrialização no pós-segunda guerra mundial, um espalhamento muito forte, uma emergência de países econômicos e uma realidade como, por exemplo, de uma Ásia em crescente expansão urbano-industrial, tendo a China como ponta de lança e se tornando um importante parceiro comercial dos países latino-americanos, trazendo investimentos em rodovias, ferrovias, recursos energéticos e também sendo uma grande compradora, sobretudo de commodities, essas mercadorias de grande importância internacional que são discutidas, são debatidas em bolsas de valores, tanto commodities agrícolas como commodities minerais, como, por exemplo, o minério de ferro. Quando a gente fala de commodities agrícolas, a gente não pode esquecer da nossa soja aqui, certo? Então, dentro desse cenário, dessa desconstrução industrial, dessa fábrica global, de uma emergência muito grande, há uma exigência muito forte sobre commodities minerais, como, por exemplo, o bauxito, o cobre, o nióbio, o ouro, o níquel, o zinco, o petróleo, o ferro. A gente não pode esquecer nunca. Em América Latina, de uma forma geral, uma parte significativa dela, devido às suas características geológicas, elas apresentam importantes reservas, importantes jazidas. No que a gente fala sobre os minerais metálicos, a gente pensa nas áreas creatônicas, nos escudos cristalinos, compostos por rochas magmáticas e rochas metamórficas. Quando a gente pensa nos recursos minerais energéticos, como petróleo e gás natural, a gente pensa nas bacias sedimentares. Então, a gente pode perceber que a América Latina é riquíssima. Só para a gente pegar um gancho, quando a Venezuela foi oficializada como membro do Mercosul, membro efetivo do Mercosul, o Mercosul se tornou o primeiro bloco econômico autossuficiente em recursos energéticos. Olha o potencial energético da América Latina. Isso atrai, obviamente, a atenção de fortes investidores, de grandes empresas, ávidas unicamente por lucro. Então, você pode perceber o seguinte, sempre aquela historinha que eu sempre falo para vocês. Se você tem aqui uma determinada realidade onde os interesses econômicos, os interesses econômicos, eles são maiores do que os interesses sociais ambientais, deixando de lado a segundo, terceiro, quinto plano, digamos assim, os interesses sociais ambientais, a gente pode perceber que vai ter como resultado problemáticas, mazelas sociais ambientais, muitas já vistas como irreversíveis. Vistas como irreversíveis. Então, a gente fala o seguinte, quando a gente pensa na questão ambiental, o que eu quero que você entenda? Que você vai ter prejuízo para o solo, que você vai ter prejuízo para as áreas de vegetação natural, que você vai ter prejuízo para a fauna, que você vai ter prejuízo para a atmosfera, para os recursos hídricos. Então, você vai ter problemáticas severas para a atmosfera, para a biosfera, para a litosfera, para a hidrosfera. Então, eu quero que você pense nisso. Então, você começa a perceber o quanto isso é nocivo para o solo, para um processo de desgaste, de contaminação, de erosão, de compactação desse solo, de contaminação desse solo, os recursos hídricos sendo utilizados de forma também sustentável, extremamente comprometidos pelas atividades ligadas à pecuária, à mineração. Lembre-se que as atividades de mineração necessitam de muita água, inclusive utilizando elementos como mercúrio, metais pesados, cianureto, que são extremamente contaminantes. Olha, por exemplo, as grandes tragédias que aconteceram recentemente no Brasil, a barragem do Fundão, de Brumadinho. O que isso trouxe de prejuízos sociais, de mortes, destruição de casas, de plantações, de criações de animais. O que isso trouxe de perdas humanas? O que isso trouxe de prejuízos para a sociedade brasileira, para a natureza, algo assim extremamente recuperável. Onde os grandes responsáveis, a Vale do Rio Doce, as suas subsidiárias e outras empresas transnacionais, lembre-se que a Vale no Brasil foi privatizada como importantes empresas, foram privatizadas também no México, na América Latina, na Argentina, principalmente a partir dos anos 90, com o avanço neoliberal. Então a gente pode perceber o seguinte, que os interesses sociais e ambientais são colocados assim, por lá embaixo, não são prioridades. Então assim, pegando o gancho do Brasil, como a gente estava falando, essas empresas ainda não foram punidas, não foram responsabilizadas. Existem N exemplos de impactos ambientais provocados por um processo de exploração nocivo, que não segue as diretrizes ambientais, a legislação, as regras, e uma impunidade extremamente forte, uma lógica extremamente insustentável do ponto de vista ecológico. O que a gente precisa entender? Que todas essas atividades, isso leva também uma resistência. Então, as comunidades nativas, as comunidades ribeirinhas, os povos das florestas, os povos extrativistas, os agricultores familiares, a sociedade civil organizada, cientistas, biólogos, ONGs, elas resistem, elas tentam denunciar. E uma das grandes bases da legislação mundial é a convenção da Organização Internacional do Trabalho, da ONU, a convenção 69, que fala que o direito dos povos indígenas e das comunidades tradicionais a terra. Certo? E, consequentemente, tendo direito a tudo aquilo que está na terra, a manter a sua tradição cultural, a ter condições de vida, a ter água, a ter condições de plantir, a ter condições de sobrevivência, de garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Olha a nossa Constituição aqui, olha a Constituição brasileira, de 88. Ela garante aos povos nativos, aos povos autóctones, aos povos quilombolos, o direito à terra, o direito até a sua cultura. Então, a gente pode perceber a resistência. Vamos resistir e resistiremos sempre a esse processo de espoliação histórico por essa lógica insustentável. Pegando aqui o macetezinho como exemplo, a gente precisa ter uma lógica sustentável, onde os interesses econômicos, sociais, e ambientais, eles convivam. Eles garantam condições, aqui a sustentabilidade, que eles garantam condições para gerações futuras de sobrevivência. Garantam floresta, garantam água, garantam atmosfera, garantam recursos hídricos, garantam condições de vida para essa população. Está certo? E quando a gente fala de América Latina, uma região riquíssima nos recursos minerais, recursos metálicos, nos recursos energéticos, minerais metálicos, energéticos, isso chama muita atenção. Olha o México, por exemplo, quando você fala em prata, ele tira onda, ele é o maior produtor mundial, também de ouro, cobre, níquel, chumbo, na região do Golfo do México, muita produção de petróleo, muita produção de gás. O México se apresenta entre os maiores produtores mundiais, ocupando ali a décima, décima primeira, décima segunda posição, em termos de produção de petróleo, ocupando ali também uma posição entre os 20 maiores produtores de gás natural. Isso chama muita atenção. Você pega, por exemplo, a Argentina é riquíssima, tendo uma grande oferta de recursos, jazidas riquíssimas também, de cobre, de minério, de ferro, de prata, certo? Olha, por exemplo, na Argentina, a questão das ilhas malvinas. Um litígio histórico com a Inglaterra, certo? Por quê? Isso aumenta nos últimos anos, a Argentina tentando recuperar esse território perdido, inclusive fruto de uma guerra ali, a Guerra das Malvinas, certo? Onde os ingleses eram vitoriosos e recentemente, nos últimas décadas, progressivamente foram apresentados que é uma área riquíssima, tem petróleo, tem recursos energéticos, tem recursos minerais nessa região. Então a Argentina também é riquíssima, riquíssima, riquíssima. E como o Brasil também não aproveita todo o seu potencial natural, tem uma matéria energética muito suja, muito pautada no petróleo, no gás, inclusive para aquecimento doméstico. Lembre que a Argentina está em posição latitudinal muito maior do que do Brasil, muito mais afastada do que o Brasil, em termos, isso interfere em termos climáticos, onde você tem o aquecimento das casas feitas através do gás natural. Inclusive, nos últimos governos, nós tivemos elevações muito fortes do preço do gás, isso prejudicou, inclusive, as famílias pobres, porque eles precisam de lugares para aquecer as casas, e você não tem esse aproveitamento, como, por exemplo, na região da Patagônia, que tem um potencial eólico absurdo, você tem muito potencial ali nessa região para instalação de parques eólicos. Então, assim, a gente pode perceber que a Argentina, o seu aproveitamento está muito aquém. Então, são regiões muito assim que chamam bastante atenção. Então, volta e meia, a gente pode perceber desastres ambientais, grande, volta com grande proporção, de grandes proporções só apresentadas nas mídias. Eu pergunto para vocês, e todos aqueles que não são? E todos aqueles que não são? Por outro lado, a gente pode perceber também os prejuízos para a sociedade. Por exemplo, o México, ele abandona em 2014, a lógica do monopólio do petróleo, abrindo a sua economia, privatizando algo que era estabelecido desde 1938, onde a empresa estatal, a Pemex, a Petróleo Mexicano, era administradora daquele território, algo parecido com o Brasil. Getúlio Vargas, ele nacionaliza os recursos do solo brasileiro, certo? Em 1953, em outra realidade do seu governo, no outro momento, Vargas, ele fica de 30 até 45 do Brasil, depois ele volta eleito em 1951, fica até o seu suicídio, em 1954, em 1953 ele cria a Petrobras, certo? E esse monopólio permanece até os anos 90, quando a Petrobras começa a ser privatizada, começa a perder esse monopólio a partir do governo Fernando Henrique Cardoso e só vem avançando nos últimos anos. Olha a questão do pré-sal do Brasil, como os últimos governos, sobretudo, do Temer para frente, passaram a vender poços riquíssimos do pré-sal, inclusive por vendas, com valores que o Brasil tirava dessa exploração em dois, três anos. Então, assim, aquilo que o Brasil tira de dois, três anos, ele vendeu por esse preço para transnacionais, trazendo prejuízos absurdos para a sociedade, esses recursos administrados pelo poder público poderiam e deveriam ser revestidos para a sociedade, para a população, em termos de saúde, tecnologia, educação, inserindo melhor esses países, da lógica da economia do mundo, diminuindo um pouco esse estigma do subdesenvolvimento. Então, a gente precisa pensar nisso tudo, nessa realidade que a gente precisa. Por outro lado, também, uma discussão interessante nesse contexto de crise, são justamente as commodities, os produtos primários que mais perdem valor. Isso prejudica muito a balança comercial desses países. Você tem uma desaceleração produtiva, você tem uma menor procura por esses recursos e, consequentemente, o preço desses recursos eles caem no cenário internacional trazendo prejuízos muito grandes. A gente pode acompanhar isso, como isso é extremamente absurdo. Então, no cenário de crise capitalista, todos os países sofrem. Obviamente, nós temos uma economia integrada, interligada, interdependente, mas sofre muito mais os países subdesenvolvidos. A população sofre, mas principalmente a população pobre. Então, a gente pode perceber que essas políticas de espoliação dos recursos naturais, elas prejudicam e muito, não somente a parte ambiental mas também social e poderia ser um aspecto importante, uma utilização sustentável e importante para a gente poder avançar um pouquinho nesse subdesenvolvimento. Só para a gente entender, já tem estudos mais do que comprovados que você, por exemplo, utilizar a floresta amazônica de forma sustentável sem degradá-la em nada, ela sozinha, só fornecendo aquilo que ela naturalmente dá, isso poderia produzir, fornecer bilhões, bilhões, eu estou falando bi, bilhões por ano para o Brasil sem destruí-la, sem passar correntão, né, com trator para desmatar, certo? Lembre-se, né, que o Brasil é o país que mais desmata, que mais destrói no mundo, que mais queima floresta no mundo, o Brasil é um dos países mais sujos do mundo, né, então a gente precisa entender esses aspectos também, tá certo? Então é isso, galera, espero que vocês tenham entendido aqui os tópicos principais, né, as temáticas centrais do capítulo, tenham ficado claro para vocês, qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Aqui, grande abraço.